Toma, a culpa é toda sua que a gente está aqui nessa bosta Ai que droga, eu não tô acreditando Ai meu Deus, como é bom ser vida louca Ai caramba, George, cadê o George? Caramba, o George sempre espera eu falar pra ele gritar, que idiota George, você tá caindo do céu, cara, e tá tranquilão, eu tô paranoico Parece que não perdi nunca Eita pelga Ai caramba, mas que droga é essa? Eu não consigo fazer curva no ar Minha coluna Agora que eu tô quebrado Nossa senhora Não, não tô acreditando nisso Ei Onde é que eu tô? Ai que droga, eu tô numa merda de uma pista de kart Mas que merda Que droga, que droga Ei caras, aonde eu tô? Fala aí maluco Tu tá na pista de kart do oeste Fala sério, agora é um paradoxo que tu tá preso por aí Preso Tu tá maluco, seu bosta Que preso que é? Cadê o George? George Ai, vai, a pista George Ai caramba, o George é um otário miserável Ele nem caiu direito George Ai caramba Onde você está, George? Ai, eu tô aqui na pista de kart, seu idiota E tem um jato bem ali Olha que jato legal Que jato maneiro Eu vou pegar ele Eu vou pegar esse jato aqui Caramba Como eu vim parar aqui? De novo, eu tava ali na frente E aí, George? Onde você tava? Onde é que você caiu? Seu moleque Burro Você me jogou Você é um burro Você Ai, toma Você me jogou naquele limbo E agora graças a você a gente tá aqui, seu idiota Olha só George, olha Seus poderes não estão funcionando, né moleque? Nem os meus Eu estou inibido O cara maluco ali Falou que A gente tá em um paradoxo do kart Sei lá, ele falou um bagulho assim, cara E... Falou um paradoxo do kart? Como assim? Eu não sei se era verdade Porque ele tava fumando um negócio ali Eu não sei, né? Vai que ele tava chapadão Só falta É Um coisa de chegar aí no paradoxo Tá afim de jogar uma sinuca? Tá afim Toma! Tá Sinuca é um cacete, moleque A gente tá preso dentro do paradoxo Quer ficar brincando, seu idiota? Você gosta de brincar? Brincar o quê? Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Você gosta de brincar? Seu Bostinha Toma A culpa é toda sua Que a gente tá aqui nessa bosta Ai, que droga Eu não tô acreditando Perguntar pro cara aqui Ei, cara Volta aqui Não corre, não Não corre, não Volta aqui Volta Volta aqui, cara Senão vou te botar pra flutuar Vai flutuar também Cala a boca Toma A periódia Olha o que eu achei Na minha mão Que que é isso, George? O que eu vou fazer? Você tem uma arma E eu vou te furar todinha Ai, sai fora Uma chave Phillips Tá Olha só, George Só tem um kart aqui Mas eu precisaria saber Como eu saio desse lugar Será que a gente tem que apostar corrida Ou algo do tipo, George? Sei lá Olha Eu acho Olha só Eu vou ali na oficina mecânica E eu vou ver se tem algum mecânico ali E eu vou perguntar pra ele Beleza? Como é que faz pra sair dessa merda Desse lugar Então fica aí me esperando, George Eu vou ali Já volto Calma aí Ai, ai Beleza E aí, cara Beleza? Ah, beleza E aí Como é que você tá? Tô bem Mas olha só Aonde eu tô, cara? Olha Seja bem-vindo ao Paradoxo do Kart Que nós somos todos prisioneiros De uma entidade divina E pra você sair daqui Você vai ter que apostar uma corrida de Dez voltas E seu vencedor Ah, uma corrida de kart De dez voltas, cara Isso vai demorar uma eternidade Toma aqui Ai, para com isso, cara Para, cara Para com isso Tá, calma, calma Parei, 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 parei Parei, parei, parei Calma, calma, parei Mas Mas que posto é essa, cara? Eu caí no limbo do esgoto E eu vim parar aqui Pois é Todos nós caímos no limbo do esgoto E viemos parar pra essa merda desse lugar Agora nós estamos presos pra sempre Agradeça por ter a possibilidade de poder sair, seu idiota Ah, tá bom Eu quero esse kart Yeah Yeah Eu sou a besta, cara Eu vou ganhar essa corrida do meu parceiro, George E eu quero ser liberado dessa merda Tchau, cara Eu espero que seja Ai, isso aqui tá girando pra caramba George Ai, ai, caramba O George Ai Pela boca O cara tá me batendo Toma Sai do caminho Verme Vambora E aí, Pedro Lodge Vambora, George Olha só Tá na hora Entra aí Chega aí O cara falou Que pra gente conseguir sair desse lugar A gente vai ter que apostar uma corrida de 10 voltas O vencedor sai daqui de boa O perdedor fica preso Até aparecer alguém pra ele competir de novo Beleza Beleza É a única possibilidade que a gente tem A gente vai ter que apostar essa corrida, George Então espera aí Calma aí, George A gente é muito otário A princípio tá ao contrário, cara É assim, ó É assim, ó Agora sim Boa, boa, boa Beleza É, a gente ia perder A gente ia ficar no paradoxo Então vamos Três Dois Um E Vai É, George, seu otário Não Não, tá aqui Tem o ar Nossa senhora Sai fora, George Meu Deus Sai fora, George Nossa Esse kart gira mais que tudo, George Meu pai amado Meu pai amado É difícil Ele gira muito Mas tem que ser 10 voltas Ai Ai Otário É Vambora, vambora, vambora O Pennywise é o mais bolado O Pennywise vai vencer a corrida de George Vambora, seu lixo Não, Pennywise Vou chutar perto Não foi nada Vai carrinho, vai carrinho Vai carrinho Aqui é tudo nosso É tudo nosso Eita Uhul Olha o Drift Uma volta Ai, caramba Deu caminhão de lixo Droga Vai carrinho Uma volta já foi Beleza Uma volta já foi Tô indo pra segunda já Ai, caramba O George atropelou outro civil Eita Vambora Agora vai dar bom Vai Você vai conseguir não Vou sim Eu já tô vencendo Eu já tô na segunda volta Seu idiota Você deve estar na primeira ainda Eu sou o melhor do Katz Do que você Ai, caramba Droga, droga, droga Tô batendo demais Esse Katz tá derrapando Sai daí, cara Sai da frente Ok Vambora Para de sair de traseira Seu Katz de bosta Ai, caramba Será que Quem é que vai vencer essa corrida, cara Quem é que vai vencer essa corrida Sai da frente, cara Ai, caramba Legal, legal, legal Vambora, vambora Vai dar bom, vai dar bom Aqui Aqui Ok Ah, não Também tô na terceira Também tô na terceira Ele tá chegando perto de mim Isso não pode ser verdade Aqui Aqui Ok Legal Vambora Agora o Pennywise tá mandando bem Caramba Foi só falar Não pode deselogiar, cara Imagina 10 voltas disso Vai encher o saco, cara Não tô acreditando Ele não vai conseguir Eu vou passar de você Não vai passar nunca, George Você é um lixo Ai, caramba, caramba Calma aí Aqui Aqui Beleza Olha O novo obstáculo, George Pra você e pro seu kart Não Ah Seu miseréto Seu miseréto Não vai passar Não vai passar nada Vai passar o que? Aí, ó Ah, droga Vou ter que virar esse jogo Você não vai conseguir virar esse jogo? Vou Consegui Ah, droga Ah, não Ele conseguiu Claro Sempre Tá sem mim? Eu virei Valeu, otário Eu não vou conseguir Ah, droga Ele não Eu não vou passar de você Não, não vai passar nada Não vai passar nada, George Você não passa de um fajuto Eu fui Ah, George Eu não vou deixar o George virar esse jogo Essas curvas Esse kart é uma bosta em curva É O Pennywise vai vencer Venci É Eu fiz as dez voltas Tchau Tchau, seu bando de infeliz Tchau, George Agora Pennywise Vai vencer as dez voltas E vai embora E você vai ficar preso Nesse paradoxo de bosta Ah Toma Valeu Tchau, George Agora eu acho que eu consigo sair Logicamente é pra eu conseguir Consegui, George E você não Valeu, seu otário Agora você tá preso por aí E eu vou pegar esse jatinho E eu vou começar a gastação E a várzea E eu vou sair pilotando ele Meu jatinho particular No pique do Whindersson Nunes Vambora Valeu, George Grande abraço, papito Uhul Uhul Ha 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 E aí Tchau,ẹio E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.